Coração na televisão, sabe, um colírio dos nossos olhos e também mostrando que consegue superar, né, você que pachada, quando tira qualquer, sabe, espécie de química, tudo fica melhor, natural e a gente tá aqui muito feliz, tá? Eu sou fã do Fábio Sussão, desse Fábio Sussão, inclusive ele tá com a obra que tá no ar agora, junto com a queridinha do Cartolano, a Marina Rui Barbosa.